Alexandre XRE300 Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal Estamos no nosso passeio aqui pela Paraíba A CIDADE NO BRASIL Vou ultrapassar aqui Quer dizer para a quarta Vou ultrapassar com segurança Porque vem carro ali agora Pronto Se fosse uma pista um retão que você vê lá longe que não vem carro Aí vocês ultrapassaram na quinta mesmo A pista é curta Tem um monte assim Que vocês não vê depois dele Olha aí a queimada Tá vendo a fumaça Quase o sol desaparece Aí não adianta O carro a álcool Polui menos Mas para produzir o álcool Polui muito Olha aí Olha aí Vê quanta fumaça Falei não adianta né Não sei se Se colocando na balança A poluição de um A poluição de outro Se o álcool mesmo com essa poluição aí É melhor Quarenta por hora Quarenta por hora Vamos abrir aqui Deve ter lombada É uma pulva acentuada É uma pulva acentuada É uma pulva acentuada É uma pulva acentuada Freio o motor Ajuda bastante A frear a moto Eu acho que esse carro tá quebrado É não É o cara discutindo com a mulher Pronto aqui saímos no sentido Norte Mas vamos ter que mudar para o sentido Sul Olha aí O chalé de ouro E agora estamos na BR-101 Sentido João Pessoa Recife Sentido Sul Tchau 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 Divisa dos estados, Pernambuco e Paraíba Agora estamos chegando em Pernambuco Pernambuco e Paraíba 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 Será que a gente consegue ter acesso aqui a igrejinha? Ou é pelo outro lado? Tem um vigia ali, aqui a antiga usina, tem uma vila operária, acho que ainda funciona alguma Deve ser massa noite Sinistro Usina Maravilhas Sociedade Anônima Deus seja louvado Amém 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 Tens O rapaz aqui eu acho que tá com o pneu furado É, pneu furado Pra sorte dele, a cidade é logo ali, Goiana Eu vou encerrar esse vídeo logo após passar o centro de Goiana Eu gosto desse lugar aqui Se você não gostar, já pode sair do vídeo Tamo junto e misturado Olha a XRM XRM Uma sombra Uma sombra Uma sombra Uma sombra Gasolina 4,60 Uma sombra Para o meu amigo, é o Clebson Barros E o motogrupo Road Racer Teve um evento aí que eles foram pra Cajá Lá na Paraíba Eles me chamaram, mas eu não pude ir, eu tava muito doente Estômago E não deu pra ir Valeu Acompanhe nossos vídeos Amanhã tem mais Obrigado E aí E aí E aí E aí